E aí, rapaziada que assistiu Aftermath, estamos de volta. Eu sou o Fabrício e hoje mais um vídeo pra vocês aqui no canal. E hoje é dia do vídeo do rolezinho que eu dei pelo Diversão Offline no domingo, que foi um dia muito mais tranquilo lá, né? Eu fiz uma live direto lá pra Twitch TV, onde as pessoas interagiram, a gente trocou ideia, mas agora eu tô colocando ela aqui cortada pra ficar gravado pra posteridade. Mas antes do vídeo, eu quero falar rapidinho aqui com vocês. Você pode apoiar a criação de conteúdo do Aftermath via PicPay. Você pode ir lá, procurar por Aftermath IBG, escolher qualquer um dos três planos que já ajudem a gente absurdamente. E você vai sempre participar de sorteios mensais exclusivos pra quem apoia o canal, além do grupo do WhatsApp, pra gente bater papo direto. E eu quero agradecer também nossos patrocinadores regulares, a Tavula Games, uma loja online maneiríssima, onde você vai comprar com tranquilidade, a Marcia vai embalar e despachar pra todo o Brasil. A Turnos, que faz uma bolsirada, que eu sorteio todo mês pra quem é apoiador do canal, e agora tem a coleção com mais dois modelos. Ou seja, são três formas diferentes do seu tamanho pra você carregar os seus jogos com segurança. E a Gorilla 3D é essa empresa que tá sempre na vanguarda com componentes pra imprimir e deixar o seu jogo bonitão, bacanudo, em cima da mesa. Na descrição do vídeo tem um link pra todos eles, vai lá dar moral pra quem dá moral pro canal. Se você é novo por aqui, já dá aquele joinha, se inscreve no canal pra fortalecer, compartilha pra ajudar a divulgação. Beijo, forte abraço, vai tirar a máscara se sair de casa. Partiu DOF 2022. Isso aqui tudo ontem ficou lotado, ficou muito cheio. Cheio, cheio, cheio. Uma hora pra poder entrar. Hoje reforçaram aqui com comidinha. Aqui tem um lugar pra poder almoçar. É carinho? É carinho, mas o hang é bom. Sacou? Dois lances de escada rolante ou pega o elevador aqui na Casa Verde. Hoje tá tranquilo, zero estresse, porque todo mundo já tá de pulseirinha e já vem chegando. Então, ó, recepção, entrada. A grande lagartixa já na cara do gol aqui, ó. Pá, entrou Galápagos. Todo o espaço da área de jogo da Galápagos aqui. Beleza? Tá bem maneiro. Aqui, ó. Estela, Dixit. Tudo sobre o Dixit, né? Coisa pra caramba sobre o Dixit. Toda a área de jogo da Galápagos rolando aqui, ó. Aqui, um anquezinho com a galera. Sacou? Ali eu com a rapaziada, com a criançada. Aqui é a dica do Galápagos Spoiler Fest Challenger. Isso é uma imagem muito importante pra poder descobrir quais serão os jogos do lançamento da Galápagos. Beleza? Em cada cornelezinha tem os jogos dele ali, ó. Ele tem o Great Asset Trail, o Decent, beleza? Vamos ver aqui pro meio, ó. Pandemic e todas as suas coisinhas bacanas. A pessoa joga nos Unicide. Aqui, o Dura Imperium. Vamos dar uma volta aqui pra frente. o Dura Imperium, que já tá com a caixa na moralzinha e tal. O Blue Havens, Jaws of the Lion, beleza? E aqui, os gadgets da Galápagos e da Gaini, 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 Gaini. Não sei lá, aqui. Não sei lá. Sacou? Ali, o espacinho do Great Asset Trail, com a arte nova. Sacou? é muito mesmo, a Galápagos ela se concentrou absurdamente né, deixa eu poder acertar aqui pra ficar mais próximo, eu acho que isso vai ficar melhor acho que isso vai ficar melhor vamos lá a Galápagos se concentrou muito em ter espaço pra experiência, pra poder jogar então ó, tem um Decent montado aqui, bonitão todo em 3D, sacou com neoprene, miniaturas sacou um pôster gigante né aqui, a Galápagos do Lord of the Rings ali o Seven Wonders, Arquitetos que vai ser o jogo que eu mais joguei esse ano com tranquilidade se juntar o BGA e juntar o físico eu joguei muito o Seven Wonders, Arquitetos esse ano, sacou ali um pessoal jogando Diver aqui o Gloom Revinzudo Damas beleza ali o Everdell o seu porta-brigadeiro o seu porta-brigadeiro gigante Everdell tudo bom gente? tranquilidade? opa, foi mal beleza que jogo é esse? que jogo é esse? é o Bru ah tá é o Bru aí ó, o cara tá na Galápagos jogando né aí ele vem aqui ó aí tu descobre o maluco que compra tudo ó valeu rapaziada aqui o Troia aquele Troia da massa o Classic que é sempre sucesso sacou? ali um painel do Classic gigante ali um painelzinho do Azul pessoal jogando o Azul da Rainha que falam que é o Azul mais gamer né eu não joguei né Galápagos não mandou pra gente eu não joguei aqui um painel da Galápagos com os Seven Wonders da edição nova o Duel e aqui mais gamer 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 aí a Galápagos também não dá mole e ela meteu um outro espaçozinho aqui que é a loja dela pra galera poder gastar seu rico dinheirinho aqui tem o Gen 7 que eu quero muito muito jogar o Gen 7 eu recebi ele e não botei ele na mesa ainda preciso botar ele na mesa o Orlo Exterior que eu gosto bastante também aí tem os Totens com os produtos à venda sacou? Troia Azul da massa a expansão do Everdell o Bosque eu achei muito ruim pra ser bem sincero já joguei o Bosque e não curti beleza? fala Rodrigiane Saitoshi bom dia aí rapaziada galera o som tá maneiro? vocês conseguem me ouvir maneiro ou não? sacou? então a Galápagos malandramente meteu um espacinho separado pra ser a venda dela então você tem aqui o espaço gigante com a experiência dos jogos e aqui você gasta seu dinheiro comprando os jogos a Conclave já meteu um stand logo do lado gigante com bastante experiência também são 11 mesas da Conclave também batendo de frente forte tá? com a Galápagos em termos de espaço de experiência sacou? você vai ter aqui os jogos que a Conclave tá trazendo sacou? Marrakech Marrakech um culto abstrato bacana aqui vocês terem a visão melhor do stand eu botei algumas fotos no Instagram muito bom acho que bom que bom ontem eu não ia conseguir fazer a live porque a internet ia cair toda hora então que bom que a gente tá conseguindo manter a live legal então aqui ó a Conclave com espaço muito maneiro mas a Conclave fez tudo num lugar só aqui ela meteu as 11 mesas tá? ali no canto tem uma mesa com as catapultas ali o Ice Pool sempre sucesso o rapaziada se divertindo sacou? aqui o Magic Maze ali do do Shopping Center lá dos caras o Kemet Izudo da Massa segunda edição e ali o catapultas da rapaziada catapultando ali ó catapultando direto sacou? eu joguei eu taquei a bolinha lá longe toda hora não tenho modos pra jogar o catapulta sacou? não tenho controle então tem um espaçozinho aqui pra ver a rapaziada poder jogar aqui vai ter o espaço de venda da Conclave e a Conclave mandou uma parada muito maneiro e aí tudo bom cara? tranquilidade? tu não assiste o tio não né? assiste o tio mas não assiste o tio porque eu não falo as coisas que o tio fala não não falo as coisas que o tio fala não por enquanto não falo as coisas que o tio fala aí tem um espaço muito maneiro aqui da Conclave que eles estão transmitidos ao vivo ali a rapaziada vem e joga o lançamento aí tem aqui ó tem ali em cima e tem maneiro aqui sacou? vou fazer a transmissão sacou? e aqui eu vou fazer a mesa redonda final do Aftermath no final da tarde de hoje ali é o Léo da Business to Board e tal painelzão e aqui toda a loja da Conclave tá bom? então tá sensacional tá muito maneiro o espaço muito bacana e aí meu brother vale a tranquilidade sacou? o espaço tá e tipo assim parece que tá apertado mas não tá apertado tá aqui ó geral um espaço bacana pra poder jogar as mesinhas se divertir tá sensacional sensacional tá muito maneiro tá muito maneiro sacou? tá muito maneiro muito estona eu joguei semana passada e ó vai ser sucesso gostei bastante o Wiki eu tô querendo reconhecer vamos ver se eu consigo voltar com uma cópia ou a Conclave manda pra mim tá bom? então vamos lá vamos lá esse aqui eu gosto ó eu gosto e aí? tudo bom? e aí? tá bom lá desculpa aí pro player pro player de Magic Maze aí depois aqui ó do lado da Conclave né? Conclave você tem a área dos painéis com bate-papo maneiríssimo maneiríssimo da galera ali daqui a pouco vai estar eu, Kaká Paulo e Karine lá pra poder falar essa futura entrou aqui ó aí você tem ali o espaçozinho bacana e tal aqui a Big Red com funks e outras coisas mais a sala de empresa a gente teve que fechar porque virou uma zona ontem mas agora tá fechadinha a gente entra ali pega uma aguinha pra beber que a garganta tava pro saco a Paper Games cara pra mim é não é que é o destaque mas foi a maior evolução com relação ao último de versão offline a Paper Games era um espaçozinho assim isso aqui esse módulozinho e a Paper Games virou isso no de versão offline em 2022 o que só confirma né é o crescimento da editora né o comprometimento da editora com o mercado com os criadores de conteúdo com o preço maneiro com o portfólio de jogos bem irados então a Paper Games veio gigante aqui ó veio gigante gigante muito maneiro sacou? de frente mesmo do lado da Galápagos e com espaços gigantes foi a que mais cresceu na minha opinião tá da última edição do Doff pra essa edição então ó Paper Games sensacional não decepcionou ninguém lá atrás a lojinha deles com um portfólio gigantesco aqui na frente o Istambul da Ice Game né os concorrentes aqui o Wizard aqui embaixo que eles anunciaram também beleza o Kukof que eles fizeram uma repaginada eu ganhei o Kukof eles me deram uma cópia do Kukof então eu vou jogar e vai ter review o Dragomino ali ó que é mais um da família do Kindomino e o Spyfall 2 que é uma coisa que não me ganha mas também tá ali beleza aí tem um cantinho ali ó pra poder fazer as criações de conteúdo bem maneiro tá aqui é o Kindomino Origins que eu tô amarradaço de jogar de conhecer o Port Royal que eu não curto muito ali em cima o Saboter e o Wizardzinho beleza o Taco Gato whatever essa coisa o Mundozinho Suspect e ali em cima o Llama que sempre faz sucesso com a gente então ó pra mim Paper Games Paper Games é o destaque em crescimento né porque repetindo a Paper Games era um módulozinho entre esses dois pilarezinhos aqui era Paper Games antigamente e a Paper Games virou isso tudo aqui ó sensacional parabéns Cela pela evolução aqui é a Mosaic né que se titula Melhores Jogos Maiores Jogos né tem ali os jogozinhos que ela tá vendendo ou seja está ao alcance da sua mão o Vinhos que é o jogo que eu quero muito ter na minha coleção só que 900 pontos 900 pontos o Vinhos beleza pra vocês terem uma ideia a gente passou dois stands e ainda tem Galápagos aqui atrás ó sacou tem um mosaico tal com os joguinhos aí rodando e tal aqui a Danger Honest que é do Pelagos vários joguinhos ali por exemplo a Paper Games na última edição era isso aqui ó era esse espaçozinho aqui desse tamanho que era um módulo só que era um módulo só de espaço para as editoras e virou aquele gigantão lá depois da Galápagos aqui vem o espaço da Ludeca né da Ludens Spirit com os produtos dela camisa 12 imigrantes xingua todo mundo ali o baleiro o famoso baleiro da Ludens que geral morre do coração né que fica com vontade de ficar ali ó os baleirozinho que faz sucesso na diversão offline pode passar valeu obrigado sacou aqui o Kissamã que é uma cidade do interior do Rio de Janeiro sacou porra Flávio Marques já escorregou o praime obrigado aí sacou e é isso aqui ó o espaço da Ludens Spirit muito maneiro faz sempre sucesso aquele baleiro ali todo mundo quer ali no baleiro botar a mão dentro da rabalinha ali dentro dos meeple ali ó aqui ó vou chegar aqui pertinho aqui esvaziou todo mundo quer vir aqui ó e botar a mão no baleiro ó ó o rabalheiro isso aqui é sensacional é a atração da diversão offline e tem e caraca o Tudita aqui também foi mal galera aí tem aqui ó Abstratos pra mim um dos melhores jogos Abstratos que tem tem bastante caixinha tem até uma expansão deixa eu ver que expansão é aquela ali opa expositor aqui ó 108 reais a expansão ele traz o quinto jogador não é isso que expansão acho que é isso ele traz pro quinto jogador mas enfim gosto bastante hein quem não tem curte Abstratos jogos Abstratos vai lá o Roku Sai do Moisés e da Bianca já tá aqui a versão final deles sensacional né sensacional vamos voltar ali pra fora o brother aqui pronto pra invadir o castelo vamos pra cá deixa eu ver como é que eu consigo aqui aqui as pecinhas que eles fazem sensacional enfim do lado tá a Dijon ali o brother Diego a Dijon com bastante Cosmos camisa 12 parque de mesviste que eu gosto bastante as pessoas falam muito pouco sobre ele tá uma aventura pela estrela do Cosmos Lúmenos Lúmenos Diego rapidinho é expansão ou é Standalone é outro jogo outro jogo do universo do Cosmos que bom pegou né do universo do Cosmos ficou bom literalmente né literalmente né a ideia é ele ser um flip and write pesado valeu flip and write pesado valeu meu brother até aqui ó o Cosmos sensacional já falei várias vezes nos melhores jogos nacionais tá ali pau a pau com o Brasil saindo na porrada com o Brasil aí você vai escolher um país ou um universo aí é contigo Cosmos sensacional a gente jogou na Fiel recentemente a Fiel pirou vocês sabem que o Henrique é chato pra caralho o Henrique se amarrou no Cosmos se amarrou no Cosmos sacou e aqui ó 2003 hein 2003 dinheiro de pinga dinheiro de pinga dinheiro de pinga 2003 um jogão desse tinha que estar esgotado isso aqui isso aqui tinha que estar esgotado não tinha que ter nada de Cosmos aqui a 2003 baita jogo baita jogo beleza camisa 12 desliz e aqui ó a de João mandando ver com seus espaçozinhos ali com a galera jogando e curtindo aqui a Vem Pra Mesa também com um módulo de espaço sacou? olha só ali ó Santa Mônica The Specialist Rock the Man da Vem Pra Mônica da Galera que curte aí eles anunciaram coisa recentemente no Covil né não tem muito produto da Vem Pra Mesa vindo pro Brasil sacou? aqui ó tem pré-venda sacou? Runes como eu não conheço ou de London Bridge também não mas Merlin eu conheço e Deus me drible Merlin não vale nem 50 reais mas ó ali tem vários Lancaster bem maneiro vários jogos ali sacou? tudo a pronta entrega chegou, pegou, levou vai ser feliz tenho curiosidade sobre o Distrito 6 depois eu vou voltar aqui vou dar uma lida pra poder ver qual é sacou? mas tem aqui ó Maharani também já joguei Hofgang não é o Kramer é o outro Hofgang tem Hofgang pra caramba na Alemanha acho que é o Silva de lá mas ó tem o Maharani que eu gosto bastante dele o Distrito quero conhecer o Fresco também quero conhecer sacou? o Lancaster meus amigos falam que é muito bom sacou? mas o Merlin mete o pé mete o pé mas enfim esse é o espaço da vir pra mesa tá bem maneiro bem legal a vir pra mesa vindo né literalmente pra mesa vindo pro Doff fazendo as coisas acontecerem beleza? do lado da vir pra mesa vem a TGM a Game Maker com uma pressão também bem grande tipo a Paper Games com espaço maneiro com espaço grande e legal sacou? eu não me lembro mas eu acho que no último Doff a Game Maker já tinha esse tamanho já tava desse tamanho aqui ó estranho no ninho lançamentozinhos ó sirvam a rainha gosto bastante esses dois eu não conheço mas vamos ver qual é o estranho da Game Maker mega adesivado mas também é mole pra Game Maker né a Game Maker como eu já falei pra vocês é um braço da Power Image que é uma das maiores é empresas gráficas do Rio de Janeiro né lotadora é com porra impressão digital a porra toda então pra eles aquele ali é tem mais acessibilidade né adesivado a rainha do board game nacional essa mulher sensacional Luci tudo bom? tudo bom meu amor fazendo a live com a galera aqui pra mostrar o evento pra geral que hoje tá mais tranquilo a internet tá funcionando melhor a internet não caiu tá bombando aqui beijo beijo querido então rapaziada que estiver mandando as mensagens daqui a pouco eu vou dar uma paradinha ali a gente vai lendo e trocando ideia mas a Game Maker sensacional tá vou dar uma passa aqui pra trás sacou? a Game Maker tá com espaço maneiro que eu acho que é igual ao da Paper Games os modos pode passar rapaziada não tem problema não quer os modos tá vendo aqui é igual tão bem grande fez uma promoção maneira se você chegar aqui e falar que curte o Aftermath tem 5% de desconto em qualquer forma de pagamento sacou? eles pegaram um kitzinho dos jogos fez por R$169 ó você chega aqui e só leva Grande Brother Marcio sempre fortalecendo o Aftermath amigão nosso Gabriel sempre fortalecendo Sushi Express Sushi Express Sushi Rush na verdade a gente já recebeu em breve em breve colocaremos ele na mesa olha minha amiga Samanta querida então ó Game Maker também com espaço grandão a Mitra nunca falta nem é com a sua jenga aqui com desespero tá tudo desabando já vendo aqui é o pop rapaz importante tudo bom? tranquilidade então ó a Mitra com vários jogos sensacionais é maneiro é muito uma peça de colecionar né você conseguir uma paradinha dessa pegar colocar na sua casa e tal é tipo uma peça de decoração pra você jogar é um trabalho muito bem feito a Mitra sempre tirar onda do lado da Mitra ah calma aí faltou aqui a Retropunk né e aí meu broto tudo bom? rapaziada do Ludopidia se vocês tiverem bolados ó esse homem aqui tem que procurar e ficar puto com ele dentro de um geek o stand da Retropunk muito RPG formatos diferentes de RPG bem maneiro um espaço bacana aqui eu acho que as vezes diminuiu de ontem pra hoje tá mas a Retropunk bombando aí também que é um espaço bacana ao lado da Retropunk o stand da MipoBR também tá grandão pesado tá mas a MipoBR já veio desse tamanho na última vez também a Storybox Terraform Mars o Damaris que eu joguei na Pre-Alpha lá gostei bastante mas não joguei o final Brasil com a expansão do Automatos pra você poder jogar sozinho o El Grande Big Box Paper Dungeon Terraform Mars Expedição Ares e aqui o Virtum com uma arte bem maneirinha bem bacana tá então ó a MipoBR também veio com um espaço bem legal tá com bastante vitrine pra colocar os seus produtos destemidos que foi um vídeo que mais bombou no canal recentemente ó sensacional muitas expansões no Tchacan off aqui a caixa do Eclipse que vai ser lançada né a versão dele ó muito foda o acabamento muito foda os componentes sacou 900 quanto 1.000 reais é mas entrega pelo menos assim ó do Eclipse bem maneiro o Imperial que eu quero conhecer também já conversei com eles Fornalha já fizemos um live do Fornalha já falamos sobre ele bacana Fabricas Fantásticas um Google Workplace que a gente entrega Titanity Grail suas miniaturas iradas Tiny Epic Zombies Dinosaurs Tortuga que eu preciso fazer review dele que eu não gostei tudo dele achei interessante mas não foi muito eu fui muito com a cara não então ó o espaço da Mipo BR Paper Dungeons e ó um espaço bacana confortável pra você poder jogar com a galera tranquilo ó muito confortável as mesas da Nerd Bruto confortáveis pra você poder jogar um espaço bem maneiro mesmo aqui a lojinha da Mipo BR além um espaço pra gente poder bater papo mas ó gigante muito bom tudo preparadinho tudo bonitinho aqui na Mipo BR o stand ficou erado o stand ficou erado beleza o Txpress enfim o Mipo BR também mandando muito bem na apresentação aí Targinão tranquilidade precisamente com um box também seus produtos o Sky opa desculpa aqui é o Carnavalesco tá aqui pra galera poder jogar o Sky Cheer que tem a visão mais competitiva das coisas e tal toda a galera do Dwarf que agora o Bruy lança pela precisamente imigrantes sacou tá bem maneiro o stand da precisamente a galera jogando também sacou tem espaço confortável beijo Marcia querida a patrocinadora ali jogando aí quem te descobre tô trabalhando e ela tá jogando ali a lojinha deles pra poder vender os preços em sua maioria tendem a ter quase 30% de desconto né lembrando que são as editoras que estão aqui e as editoras dão uma margem de aproximadamente 30% pro lojista né então essa margem eles tiram e botam pra vender aqui a Paper Games tá bombando de venda porque ela botou 30% mais barato ponto aqui a Grock com o stand também bem maneiro com os espaços pra você poder jogar curtir os jogos o Strogonoff que tá nessa mesa aqui é a sensação do stand todo mundo tá querendo jogar maneiro Edu maneiro, bacana doido, jogada histórica aqui sentado com o Xará Fabricão ali do BGG2 virou Alcateia foi mal Alcateia Lúdica foi mal coelhão ali primo coelho só de olhinho de bobeira tá mole pau com o Strogonoff ali a lojinha porra não um gordo olha o Strogonoff um gordo é maneiro um arrozinho solto a batata palha é um arrozinho solto um cogumel ali em cima porra eu vou amassar esse Strogonoff eu não gosto da comida Strogonoff mas não o Strogonoff porra né botar um arrozinho solto uma batata palha vai sacou então muito maneiro o espaço da Grock lembrando que a Grock é do Luiz do Francisco e a mãe do Luiz Francisco é arquiteta promocional sabe fazer stand então pra mim o stand mais bonito do evento é o da Grock detalhezinho a pá cheio dos gueri-gueri muito bem feito muito bem feito aqui tá rolando o A.E olha que mesa aqui meu irmão Cacazudo Broderigo meu X9 Grilo Eduardo Andrade jogando aqui olha o Anaê Anaê não ai 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 sacou muito maneiro muito maneiro é o stand mais bonito do evento feito por arquiteta então tem que ser mais bonito ali tá a Jambô com mais RPG o Tormenta 20 o Iron Kingdoms sacou Tormenta 20 Reinos de Ferro eu que joguei muito Skirmish Game então War Machine faz parte da minha vida que é essa pegada do Reinos de Ferro também né do Iron Kingdom então tem um RPGzinho aqui também sacou aqui do lado a Adoleta estreante do Diversão Offline a Adoleta Jogos comandada por um não estreante que é o Leandro Nunes que já tá nessa parada de stand há algum tempo né de jogo há algum tempo que veio com a sua marca nova Adoleta Jogos com jogos infantis a criançada bombando se divertindo ganhando pires com o jogo dele ali aqui a patrocinadora a Turnus vendendo suas bolsas aqui manda na porra toda aqui as bolsas da Turnus e showroom que você pode chegar e comprar beleza as minhas coisas estão guardando ali acabaram de pegar um botão do Aftermath que evaporou aqui a contrapartida eu não entendi o que é contrapartida não sei se a galera que era do Flow que falava sobre Jorge Tabuleiro que se separou por algum motivo e criou contrapartida mas eles estão fazendo um podcast ali direto gravando ali direto tá bem maneiro tá bem maneiro mesmo bem maneiro uma estrutura bacana aqui no meio sacou? aqui atrás o stand da New Order que eu larguei um dinheiro ontem larguei 200 quase 300 conto aqui porque eu peguei o RPG do Conan que tá acabando ainda bem que eu comprei o meu ontem e o capa dura do Conan o Alien eu já tenho eu comprei na Bienal do Rio de Janeiro larguei no dinheiro aqui ontem lá Cordel do Fogo Encantado Motherfuckers do Cordel do Reino do Sol Encantado do Biro Leib ó 60 conto dinheiro de pinga sensacional aí ontem eu peguei ó cada livrinho é 15 reais cada livrinho separado é 15 conto aí ó tudo junto ó ó o básico aqui o básico eu comprei com tudo junto e comprei o RPG do Conan também foi bem maneiro ontem larguei no dinheiro eu larguei no dinheiro no RPG não larguei no Board Game acho que eu vou mudar de área vou mudar de área aqui tem uns backdoor pra você tirar as fotinhos ali é pra você se aliviar ali tá a alimentação a alimentação tá rolando lá no fundo ontem foi um caos mas hoje já acertaram já arrumaram mais gente pra vir pra cá então a New Order tá com espaço maneiro é o maior espaço de RPG do diversão offline né só de RPG é a New Order aqui vendendo as últimas edições do Shadowrun antes de vir a edição mais nova sacou tem mesa pra galera poder jogar pra poder se encontrar né às vezes a gente tem esse pensamento de querer separar o RPG do jogo de tabuleiro eu já falei sobre isso a gente já fez um vídeo sobre isso eu queria ter feito um painel no DOF sobre isso sobre RPG e Board Game o que que toma o que o que toma o lugar do outro só que isso não rolou não conseguimos fazer beleza mas ó o espaço da New Order é bem maneiro tá bem maneiro bem maneiro do lado da New Order ali tem a Buró a Buró sempre na configuração de totens nos corners nos corners beleza e uma ilha no meio vendendo cangaço sucesso total tá o cangaço sumiu tava lotado aqui vendeu muito cangaço lá atrás tem os acessórios a lojinha aqui vendendo só com os jogos tem as mesazinhas ao redor o destaque da Buró aqui no DOF é o Arraial que é um jogo que eu quero jogar quero conhecer quero ter quero pôr na mesa já tô de olho é da Mebo né pessoal de Portugal gosto bastante então o carro-chefe dele no DOF é o Arraial beleza um treino da Buró bem maneiro beleza os totens com os jogos aqui é o Arraial com os componentes beleza tá bem maneiro tá bem maneiro deixa eu mostrar aqui pra vocês de fora o espaço da Buró ficou bem erado o espaço da Buró ficou bem erado bem bacana e aqui já é o final do evento sacou? é o final do evento ali do lado da Buró fica uma galera mais independente tem o pessoal do 4Quest eu acho que vocês se lembram a gente analisou esse financiamento coletivo junto sacou? vai até terça-feira eles fizeram um Dengeon Crawler chamado For the Quest que tá maneiro tá 200 contos tá 200 contos o financiamento coletivo deles terminando na terça-feira eu tô pensando seriamente em apoiar em participar sacou? eles estão aqui com o protótipo mas já estão tentando lançar em outubro sacou? então aqui tem outros criadores de conteúdo independente aqui aqui ficou as mesas pra jogar o que você quiser espaço pra você jogar o que você quiser você pode trazer o seu jogo sentar aqui e jogar aqui mais galera independente os seus HQs aqui começa a nascer o estande da Devy a Devy tem toda essa área tem todo esse painel ficou no canto ficou lá no final mas tá muito maneiro não só o espaço pra poder jogar mas pra você se relacionar e trocar a ideia com os donos da Devy o Nuno fica ali sentadinho tu chega ali bate um papo com ele troca uma ideia ali no canto a lojinha da Devy pra você poder comprar os seus jogos sacou? a galera da internet aqui ó legendu dos Of Yarnak dois maluco que não valem porra nenhuma não, eu tô na live aqui eu tô na live na Twitch então já fica registrado que não vale nada aí tá ali ó pode comprar os joguinhos aqui já são os últimos estandes do final do evento a Paz e Filhos ali a Flick Studios beleza com os seus jogos também com as suas apresentações aqui aqui a Paz e Filhos tem os jogos daqui com as paradas porra 3D bonitona aqui ó Chipshape da Flick sacou os jogos deles aqui tal jogo a 120 reais e aqui a musa do Board Game Nacional na minha opinião a musa do Board Game Nacional é a patrocinadora que eu mais dou satisfação na minha vida ela me pergunta as paradas tudo eu respondo os meus outros patrocinadores não me atormentam mas essa me atormenta toda hora tá sempre perguntando alguma coisa sempre mandando uma mensagem sacou que é a gurilu da 3D tamo aqui ó ficou aqui no cantinho tá ali minha patrocinadora preferida que a Márcia não ouça nem a Cecília e o Rony mas ela tá aqui ó sensacional vendendo coisinhas 3D sacou e aqui a nossa promoção ó se você tiver uma diversão offline a cada 50 conto tu bota um cupom dentro da paradinha que não tá aqui tá lá na Turmos a gente vai sortear tu vai levar um kit ó a bolsa um Terraform Mars e um kit 3D sacou cola aí cola aí cola aí cara hoje acho que deve estar menos da metade de ontem eu botei uma foto ontem depois vocês vão lá no Instagram ver era um mar de gente aqui na frente que a Mirelle não conseguia dar jeito de atender ela tava com uma amiga eu tive que buscar comida pra ela e tal pra ela poder comer e tal ficou bem sinistro aqui ó mas hoje tá mais tranquilo eu não sei se é bom ou não eu gostaria que estivesse lotado também mas hoje o evento tá mais vazio por natureza tá bom mas ontem tipo tem várias coisas que já acabaram ali não tem como repor né mas enfim aqui ó pra quem passar mal aqui a área de protótipos das mulheres tabuleiristas fizeram esse projeto alucinante vou botar esse espaçozinho aqui aqui começa o free play aqui no meio ficou uma galera também independente ó Game Hives tem tanto né Game Hives pra mim tem bons jogos né os survivals eu gosto bastante eu acho bem maneiro eles tá aqui com o jogo tem um sultão o sultão eu não conheço mas um dia eu vou jogar a gente conhece então eles estão aqui ó com um espaçozinho deles pra mostrar o trabalho deles também beleza aqui a galera do porradaria card game que é a estação aqui sacou a rapaziada que chegou aí ó pra proteger o reino tá de bobeira tem uma galera sinistra pra proteger o Diversão Offline sacou a estação aqui aqui é acessórios BG com um espaçozinho deles aqui e é isso agora vamos em direção ao início da feira de novo que é mostrar o outro lado né a gente veio por um lado agora a gente volta pro outro lado já tem aqui a Funbox junto com a com a Bestmark sacou a Bestmark tá com o cantinho dela ali também e aqui tá a Funbox com os jogos dela com espaço pra jogar também sacou eu não vi nenhum lançamento mas o que me chamou a atenção foi a Bestmark colocar os produtos do Warhammer aqui ó essa aqui é a caixa básica do Warhammer que eu recruta que a coleção nova vem Space Marines e Necrons Necrons eu tenho bastante eu tenho mais de 2 mil pontos de Necrons e e é isso eu não preciso comprar Necrons não preciso comprar Necrons ali tem as caixas básicas ali ó pra quem quiser começar tem as caixas do Warhammer tem até o Combate Patrol não tem o Combate Patrol do Necrons não mas tem do Grey Knights sacou e é isso não sei se tá caro ou não não procurei que perteja tá de sacanagem o jogo ruim então nem nem perdem o tempo pessoal de Volta Redonda aqui é a Calamity aqui é a Calamity Games o espaço deles com o anúncio ali a metrô anúncio não né produtos à venda a metrô cartão Silver Immortals o lançamento foi isso aqui né um jogo do Eurico Cunha e Vinícius Alvin o Eurico Cunha que ele não conhece ele fez parte do Masmorra Masmorra de Dados no Rio de Sucesso Nacional junto com o Daniel e o Patrick então é o anúncio deles aqui ó fuga de crepe sacou tudo bem? pode? vamos lá tira aí eu tenho que ir lá eu tenho que ir lá eu tenho que ir lá calma aí rapaziada eu tiro a foto com a rapaziada aqui já volto segura aí segura aí então aqui ó a Bucaneiros a Bucaneiros ela focou em mostrar os seus componentes os seus materiais os seus produtos então ela trouxe o jogo trouxe os jogos das outras editoras com os componentes dela né com os crei delas pela dia toda isso aqui é o Carnage que é da Mosaico mas com uns kitzinhos da Bucaneiros sacou? aqui é o Iki da Conclave com uns kitzinhos da Bucaneiros ali no cantinho tem tudo de Torru Tioacan tem tudo de Torru Tioacan sacou? tudinho ali ó Torru Tioacan Pic Blinders e aqui é a entrada e a gente acabou então rapaziada ó vamos parando por aqui que eu também não consigo ler todo mundo mas eu vou fazer uma versão editada dessa live vou baixar a sala da Twitch vou cortar ela vou fazer uma versão editada beleza? muito obrigado pra vocês vou parar agora aqui que eu tenho que almoçar daqui a pouco eu vou lá pro painel tem painel eu Kaká e Paulo e Karine do Covil e eu preciso almoçar alguma coisa que eu não tomei nem café da manhã beleza? rapaziada tamo junto muito obrigado segunda-feira à noite talvez já tenha live já chame o Kaká pra bater um papo no final da tarde eu vou estar lá na conclave gravando a mesa redonda vai virar um conteúdo pra vai virar um conteúdo pro YouTube também beleza? beijão forte abraço eu tô sem máscara mas a máscara tá no bolso aqui beleza? 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 Obrigado.